Na minha escola, todo mundo é igual. Releitura do livro de Rossana Ramos e Priscila Samson Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito. O que importa é ir em frente. Tem gente que não tem braço e que só joga no gol. Tem outro que não escuta, mas que dança rock'n'roll. Tem uns que não podem falar, mas com gestos, caras e bocas e com a ajudinha da gente, até xavecam as garotas. Tem uns que não podem andar e usam cadeira de rodas. Jogam vôlei, fazem balé e só querem andar na moda. Tem um com síndrome de Down, que é o mais prestativo da escola. Quando alguém tem um problema, é o que mais colabora. Tem também um autista. Ele gosta de ficar sozinho, mas sempre na hora do lanche e divide com um amigo. Tem uma menina que não enxerga direito, mas que é um vagalume, canta como ninguém e nos conhece pelo perfume. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre, mas todos são importantes, como prata, ouro e cobre. Tem gente que aprende depressa, tem gente que demora um pouco, mas isso não faz diferença, porque um ensina para o outro. Tem branco, negro e japonês, isso não faz diferença. Tem nordestino, sulista, carioca e mineiro, amazonense e goiano, tem paulista, tem até estrangeiro. E aqui vai um belo conselho, que só leva um segundo. Quem não respeita o outro, não tem lugar nesse mundo. E aí